MÚSICA 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 E AEEE Senhoras e senhores, eu acho que eu tomei multa com esse grito Eu acho que se paga, tá de noite já Você que vai pagar, cê sabe né Senhoras e senhores, pra esse vídeo de hoje aqui Eu decidi pedir arrego Porque eu não ia tancar ver isso aqui sozinho, tá bom? Há um tempo atrás, eu apresentei Esse vídeo aqui pra esse meu querido indivíduo Aqui, amigo, que no caso é chamado De João Ramalho da Silva, Leão Simba, Kimba Simba, é melhor chamar ele de Caju que é mais fácil, tá ligado? Basicamente eu fiquei sabendo da existência dessa Parada que a gente vai ver hoje Eu mostrei pro Caju Ele viu E eu não assisti Eu vi uns pedaços É, ele viu uns pedaços Você não viu inteiro Mas eu já garanto que é muito bom É, eu só vi tipo Um pouquinho só do bagulho Eu já falei, tá Isso aqui vai ter que ser visto em vídeo E analisado Cês sabem que aqui Nós somos os reis dos .ezes Então A gente precisa ver essa parada E por isso que eu estou acompanhado aqui Do meu querido amigo Caju Exato Porque ele também é um grande fã de Dragon Ball Inclusive ele sabe de cor Todas as transformações De todos os personagens De todas as temporadas Inclusive Qual que é o nome dessa transformação aqui, Caju? Fala pra mim Essa daí É a Lulapalooza Transformation Perfeito Essa mesmo E esse daqui, Caju? Esse Qual que é essa? Esse é o Mr. Satan Kurama Kurama? Kurama É, Kurama Porque ele cura as pessoas É Tá bom, perfeito É, tá ligado Quando ele fica no Naruto Ah, desculpa Não pode falar Com a concorrência Claro que pode Eu não sou pago pra isso Pode falar Quem você quiser Pode falar Demon Slayer Pode falar Death Note Pode falar A mãe Da sua mãe Gente, vamos assistir Essa parada aqui Dragon Ball Z Budokai Tenkai 3 .ez Pessoal Tava com saudade Dos .ez É Pessoal que fica pedindo .ez Ó, tá essa merda Esse aqui vai ser Babro Já tenho trazido alguns Mas esse aqui Vai ser diferenciado Porque não vai ser Sonic, né? É, e não tem a ROM dele, né? Só É Eu acho que não Não tem É só o vídeo Porque o bagulho é tão Místico aí Maligno Dos piroca Que Só tem o vídeo A pessoa que comprou No caso Ele falou que ele comprou No Ebay Em 1940 E ficou até hoje lá Dentro do monte de Podgiz Assim pra conservar bem O CD, tá ligado? Tanto que o CD Até ficou vermelho Ele fez telecurso Ele fez o telecurso Exatamente Enfim, foda-se Senhoras e senhores Ó, deixem um like Nesse vídeo Pra fortalecer O meu trampo Aqui no canal E Devido a presença Ilustre aqui Especial Mais que especial Do meu querido amigo Caju Que está aqui Marcando presença E se inscrevam aqui Se vocês não estão inscritos Pra não perderem Nenhuma novidade Ainda vai ter bastante Besteira aqui E é isso Feliz ano novo E vamos assistir Essa bagazza Porque eu tô bem curou Já faz meses Perto Quando ele vem A gente faz muita coisa E não consegue gravar Então hoje A gente vai gravar E nós vai ver O que vai acontecer No Dragon Ball Ponto EZ Gostou da rima? Eu vou Tem que puxar a vinheta? Pode puxar a vinheta Vai, puxa a vinheta Ok, senhoras e senhores Isso aqui precisa ser visto Na melhor qualidade 720p Full HD E vamos lá Tá? O Dragon Ball Budokai Tenkat 3 Foi um jogo que eu joguei Muito na minha infância Tá caralho Junto com dois Isso aqui vai ser interessante O cara tá tão apresenta Que nem quer ver a abertura Exato Tá pulando tudo Começa bem Eles perdem a boca E é um frame É um frame E some Tem um fade Tá ligado? É muito bom Esse aí tem que desbloquear Esse Goku aí Mano Não tem Ai, a música A música A música de seleção Do Sonic EZ Não é? É, é do Sonic EZ É a música de seleção de personagem Mano, olha esse Frieza Mano Tá, ele vai pegar o Frieza na forma final Ah não Ele vai pegar um outro Olha, ele já tá pegando todos os Cara Todos os vilões, tá ligado? O Pika não O Piccolo ele ainda não escolheu Ah, é verdade Ah, eu achei que ele ia só pegar os vilões Ele pegou o Ubi, caralho Esse game é pegar o Bu Mano, tem muita variação de personagens Nesse jogo É, quantos bonecos que pode pegar? Ele pegou 17 aí já? Eu acho que pode ser até 4 Sim, é 5 contra 1 É uma punheta Nossa, vai ser muito mais Vai ser muito difícil pro personagem A risadinha A risadinha Aí deu a risada do Uhuhuhu Tinha que ter essa voz Ele tá com as esferas do dragão ainda As letras, mano Ai, que maravilhoso Não, então a música é boa Aí, ó Essa música de bosta Nossa, velho Tipo, o cenário tá todo alaranja Todo fudido Todo fudido Com o som de Hiwato 1, mano Nossa, tá até travando Tá travando Ai, cara Goku.ez Todo fudido Todo desaguentado, mano Olha isso Ele deu um... Mano Que pariu Olha isso E o Kamehameha acabou Tipo, tá descendo ainda a barra Ele dropou Ele até arrancou O papato do bicho Eita Perfect culmination Esse ataque Esse céu é chutado pra caralho É chutado pra porra, mano Ia ficar nesses combos aí Mas não tá tirando nada Então, tipo O maluco é invencível Ele é literalmente o Sonic.ezé Mas será que vai abaixar a barra? Não abaixou, tá vendo? Era pra ter abaixado Abaixou um pinto, assim Tá ligado? É Isso me lembra Quando eu pegava pra jogar Com o Mr. Satã E eu ficava tentando Derrotar o Brawley, tá ligado? Eu ficava spamando especial Até matar Sem parar Mas dá pra matar Você lembra que tinha um especial Que ele deixava uma bomba Explodir É, ele dava um presente Uma coisa assim Era muito bom E ele é vermelho Detalhe É o Kaioken Mano, o Eze Kamehameha Destrua Olha, 9, 9, 9, 9 Agora que eu vi, mano É muita coisa, mano Nossa, o Ubi Coitado Vamos lá Vamos treinar Vamos treinar com o pai Tomou uma tijolada aí, mano Super Kamehameha Não é tão bom Que porra é essa? Tem True Power Tá, ele fez o Kaioken O Migate no Goku lá Do Dragon Ball Super Vamos ver Eita, mano Tá muito lagado Tá muito Tá maravilhoso isso, mano O cara Caralho Vamos lá, Eze Kamehameha Tá mais brutal Que o Sonic Eu queria muito saber A história por trás Desse jogo, tá ligado? Tipo O que que aconteceu Pro Goku ter desse jeito É muito bom Sei lá, mano É a transformação secreta Negative energy Qual que é o nome desse No original? Eu acho que ele quis Fazer de que Jankinama, sei lá Que porra Pô, uma Jankinama pelo peito O maluco virou o Cyborg Sei lá Tem um que é muito Um ataque que é muito bom Você vai ver Caralho, mano Ele tá muito Ah, porra É o Tenshihan É o Yanchi É o Yanchi Tenshihan É o do olho aqui Vai dar um show que acabou Ai, acabou Caralho, mano O Yanchi O Yanchi Ele é tipo Tank É o Tankman Ele tanca todos os Hitmortes da série Ele só morre, mano Coitado, velho Ele é um bom personagem Pra aparecer nesses jogos com o TZ O que não é muito difícil Então, é verdade Dá pra ele virar o Tails É o primeiro que toma no cu Tá ligado? É o Yanchi O Tenshihan E o Kuririn, velho E o Kuririn É o trio com o TZ Que morre É o trio da morte, velho É o trio da morte Eu vou tentar Eu vou tentar determinar mais Mas Demon Kick Olha lá, o Demon Kick Demon Kick Vai se fuder, velho Eu acho que ele deu tipo Mais soco do que chute Na real Não Dá uma ombrada Não, o Demon Kick é pica, mano Mano, tipo Os especiais É tudo nível máximo Do bagulho Ó, esse é o último Esse é o do filme, né? Ó Quem que é esse? É o Smurf? É o Z Kamenameha Nossa, olha o som travado Ó, mas ó Esse foi o único Que eu consegui bloquear O Z Kamenameha É verdade É verdade O maluco tá bábro, velho Espero que ele botou O computador Pra jogar contra ele Pra ficar mais realista ainda Deve ter botado O Very Hard Ter True Power Ok Mano O True Power não fez nada Ele só brilhou, tá ligado? É, ele só brilha Acho que ele fica Talvez mais rápido Não, Demon Kick Não, ó, você viu o O olhão, mano? Não, você Volta aí O bagulho Não, o peitoril dele Na boca dele Ai, caralho Pera Mano, esses Mano Acabou E tipo, tem 15 minutos de vídeo O que vai acontecer, tá ligado? Que eu tô curioso pra ver, mano A história por trás disso é o seguinte O Goku, ele foi Querer superar os seus ideais Essa porra Vai tomar no cu É a mesma bosta do Sonic Pounders É a mesma bosta A mesma bosta A musiquinha não tá E o fundo também Ele tá todo bizarro, tá ligado? O fundo não é esse no jogo, mano Tá só essa Laranja, ó Igual o seu quarto É verdade, tá igual o quarto É igual o quarto Vai aparecer aí, velho Fudeu, tá ligado? Goten's Trend Mark É muito bom Eu não vi o Goten's TM ali, mano Ó, tem Gohan É o Rock of Right Eu acho que eles são É tipo a chiquinha, tá ligado? Tem o Rock of Right só É verdade Cara, é Gohan O filho Não tem a mesma Nossa A cidade tá da hora? É A cidade da Buma, né? É a da Buma É nesse cenário que vai ser aquele jogo lá do Do céu, tá ligado? Que tem o DBD do Dragon Ball É, do DBD Mano, vai ter um DBD do Dragon Ball Eu tô muito ansioso pra jogar isso Tipo assim Eu acho que esse cenário Se eu não me engano É quando ele luta com aquele baratão, tá ligado? Baratão? É Que ele tem que se transformar em Super Saiyajin 3 O Goku pra, tipo, atravessar ele É um bicho que parece um baratão Que destruiu a cidade inteira Eu acho que ele usou esse mapa Ele só trocou o céu, tá ligado? Se eu não me engano É, eu achei que esse mapa é aquele do GT Tá ligado? Quando ele enfrenta o... Pode ser também Eu acho que é o mesmo mapa, né? Tipo, a mesma cidade Então, deve ser também Eu acho que eles reutilizaram o mesmo mapa O Baby, sim, mano Então EZ Kamehameha... Não, não tem como, mano Nossa, e foi o teleporte Kamehameha Que é uma espelha da puta, velho É, que o teletransporte aparece É, nossa Ah, mas não foi 9, 9, 9, 9 É verdade, ele tankou mais É, aham Puta que pariu O pico... O pico não vai ter... Nossa, mas esses nomes em inglês é muito ruim Light Grenade, treinado É, o nome dele gringo, como é que é? O gringo não, o japonês mesmo Ah, não sei Deve ser... É um nome cheirado Porque ele tá usando boost em todos, né? Você tem que apertar um botão pra você dar o boost e dar mais dano, velho É muito foda Esse aí não tankou nada Não tankou, velho Mas o que vai acontecer, então? Será que vai ser aquele... Ele vai jogar mais... Esse daí vai perder e daí vai ter o último Vai ter o último, né? É, aí depois vai aparecer o Sonic... Ou o Goku com o sorrisão, né? Mano, eu vou... I'm God E eu vou rir pra caralho, eu não tô tankando não Mas tipo assim, o Goku, ele quis fazer uma transformação além do seu nível, tá ligado? Sim Ele quis chegar além do nível desse aqui Que no caso, pra quem não sabe, isso aqui ele aparece, isso é canônico no Dragon Ball Que é quando o Goku, ele tá pensando com quem ele vai se fundir, né? Que você falou É, tipo, tem uma cena lá Aí ele imagina ele se fundindo Agora eu vi o que você falou O peito assim na boca O peito na boca, tá ligado? É, tipo, muito absurdo Aí ele vai, tipo, pensar com quem se fundir Ele imagina se fundindo com o Mr. Satã e sai essa desgraça aqui que o mostro Nossa, velho, foi de beijo Foi de beijo, já não Ninguém tanka Não dá pra tankar Só o Gohan tankou um pouco Um pouco, tá ligado? Mas aí ele chegou nessa transformação aí Que era desconhecida pelos Super Saiyajins E aí a sua necessidade de lutar por amor Por necessidade de melhorar Virou a sede por morte E esse é o universo alternativo do Tranks 3.0 Fiquei com medo Não vou dormir de noite Akira Akira Não contrata É o Akira que fez, né? Akira Toriyama Ele fez o Goku O Goku tava treinando tanto que ia superar seus problemas Porque ele não parava de treinar Até começou a sangrar o olho, tá ligado? Mano, será que existe essa porra baixável? Eu juro, mano Eu não ia ter que tivesse essa porra num CDzinho Aí eu coloquei a Dragon Ball.ez, tá ligado? Com aquelas caneta piloto, tá ligado? Caralho, mano Ah, apareceu, você viu o nome dos inscritos do seu... Ah, apareceu, você viu o nome dos inscritos do seu... É verdade, né? Tava o xizinho, tá vendo? Não, tipo, beleza Aí é as transformações, beleza Mas nos outros... Ah, escolheu quatro Eu não tava conseguindo com cinco É verdade Mano Que merda Pior que o Broly Era o que eu mais gostava de jogar, mano Ele é muito filha da p... Que porra é essa, mano? A música Esse cenário, mano Eu não lembro desse cenário, tá chovendo Eu nem lembro que tinha um cenário aí Eu lembro desse Não era desse jeito, tá ligado? Mas, tipo, eu lembro... Esse cenário, sabe o que era? Tinha uns especiais que... Eu não lembro se era nesse jogo Mas tinha uns especiais que você usava Que ele mostrava a terra de longe sendo destruída Assim, um pedaço, tá ligado? Sim Aí o cenário ficava desse jeito depois, tá ligado? Caralho Ficava tudo fodido Era muito bom, mano Nossa, o Bra... Ó, o Brawly Ó, o Brawly O Brawly é tanque, ó Só deu umas mijadas Você viu? Deu umas mijadinhas assim, né, mano? Não, o Brawly... O Brawly, eu gostava de jogar com ele Ele é muito absurdo, mano A música A música é do... Nossa, é a música do... A última fase É, a da fase do Eggman, tá ligado? Do Eggman Nossa, ele sumiu, tá ligado? Esse cara é quem, mano? Eu não lembro É o da Árvore da Vida? Hum, não é o Bardock Não, o Bardock não é, velho É o Bardock, será? Todo mundo parece o Goku nessa porra, cara Foda-se, foi embora É o Goku Black, tá ligado? Esse era pra ser o personagem com o TZ É verdade Ó, o KDB não Nossa Ai, desiste essa porra, mano Ai, cara, aí veio uma bala de vôlei, mano Puta que pariu É verdade Um monte de jogo vi isso, mas nunca vi isso no desenho Tem, tem, tem Nossa senhora, o Goku fodeu Tem no desenho essa porra Tem no desenho Caralho É um dos go- Eu não lembro contra quem ele usa Não sei se é contra o Goku Não, não é contra o Gotenks É contra o Goku Só tem o Goku e o Vegeta O Goku e o Vegeta, mano Eu lembro de ver essa porra Nossa, mano Achei que ele ia cair na água, velho Esse mu- Tá droppando não, velho Eu acho Nossa Nossa, olha lá Olha lá Uh, pegou Caralho, olha Ó, ele Esse Goku Ele vai Ele não usou um especial contra Tipo Barrage Evil, mano Barrage Evil Puta que pariu, mano Barrage Evil Ai, mano Parece o nome do game Barrage Evil Beleza Acho que agora é o último char, mano Aí depois a gente vai ver como vai Dragon Tunder 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 Esse eu acho que é aquele que ele gruda O maluco nos spins E dá choque, mano Acabou Caralho O ataque, acabou Ó, ele Foi O botão com ele Olha os inscritos no seu canal Obrigado Aí, opa Aí, ó Aí, ó Vai aparecer o rostito Ah, não, não, não Ah, não, mano Que é o jogo Filho da puta Corno Fez cosplay de Alex O caralho Ei Ah, mentira, mano Mentira Que porra de Deus Que é esse, mano Todo cagado Caralho Que merda Mano É igualzinho Nossa É a mesma bosta Cara, vai a tela final Você não aguenta a tela final, mano Tem até a marca d'água Do cara Tem radeio O cara roubou ainda É a assinatura do cara, velho Agora é a última frase Prontos para o round 2 Round 2 Poxa, ele deu o grito Deu o grito do Slendtubbies Deu o Slendtubbies, mano É muito ruim, mano É que ele nem é assim Tipo, no jogo Tá ligado É uma imagem do anime Acho que quando tá na mix Sei lá Ai, caralho Mano Mano Que bagulho bom, mano Não, isso é bom Isso é bom Isso é muito bom, velho Isso é muito bom O bagulho Só colocaram o olho preto Meteram uma borda Com o Bloody Foders É, acabou Tá ligado Mas ficou barbro Isso aí acho que Tem mais, mano Tem bagulho secreto É verdade Ah, é igualzinho, mano Vai tomar no cu Até hoje eu não sei O que tá escrito nessa porra A música Vai ficar parecendo Essas porra em espanhol Mano, esse nem parece Esse nem parece o Goku Tá ligado Espanhol, mano Espanhol Eu acho que É o É o Goku Cabelo Vermelho Do Felipe Neto Ah, pode crer Pode crer É verdade Eu acho que aparece No novo Esse símbolo aqui, mano Eu não Mano, tá maravilhoso É o Konoha Tá ligado Konoha Crossover Crossover Tá, e aí, mano Mano, ele fica nisso Acabou, tá ligado Acabou É isso, foda É porque no outro Tem a parte 2, né No novo Sonic Tem Tem Na verdade, tipo No oficial Ele tem uma parte bônus Depois disso Que é ele, tipo No mundo paralelo Ao Sonic mesmo E aí, tipo Depois acaba Tá ligado Aí depois fizeram Round 2.ez Que E acabou E acabou Foda-se Sabe o que eu acho Que eu vou ver agora? É Isso aqui, ó Nossa, que legal, cara Quer que eu ria? Quer que eu boque nariz também? Igual você? Então Gente Valeu 100% a pena Ter visto isso Eu diria 200% Ainda bem Que a gente não assistiu Essa porra inteira Mano Eu não sabia Daquele final Aquele final Me pegou de surpresa Maravilhoso Eu nem esperava Eu também não sabia Pra mim isso aí Tipo as gameplay Acabar, tá ligado Mano Mano, é óbvio Que ia ter aquela Tá fazendo igual O Sonic lá Ah, mas eu tô vendo Não, mas foi o True Level A gente não esperava Aquela imagem fenomenal Gente, ó A nota que eu daria Pra esse .ez É a nota 11 Barra 1 Tá ligado? 11 de 1 Maravilhoso Sensacional Foi épico Achei super Diferente aqui das outras Coisas que a gente vê Super único Tá ligado? É único A gente nunca viu Um .ez .ez 3D Com gráficos Fantásticos Assim Pro Playstation 2 Ah, teve uns parecidos Só Toystore .ez Sonic .ez Tula Luana .ez Marista Manoela Globoplay .ez Windows .ez Só teve isso Que era semelhante Mas esse aqui Definitivamente Valeu a pena Espero que vocês aí Tenham gostado desse vídeo Especialmente Vocês que são fãs De Dragon Ball Z Você gostou realmente Você tá feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Então parabéns pra gente Foi ótimo não ter Tancado isso sozinho Porque eu não ia Tancar mesmo Eu ia quebrar O quarto inteiro Será que tem Tem mídia física dele já? Dá pra gente ver no camelô Tem um camelô lá no centro De perto de São Paulo Ele pega Acho que da Bandai Né mano É Eu acho que dá bom Se a gente mijar um pouco Um CD Acho que fica desse jeito Quebrar no meio Assim Colocar meio a meio Colar assim Vou passar uns ketchup Na TV E fingir que é No olho Que é no olho dele Enfim Senhoras e senhores Esperamos que vocês Tenham gostado desse vídeo Tanto quanto a gente Novamente Deixa um like aí Se vocês não deixaram Se inscrevam no canal Se vocês não estão inscritos Me recomende mais pontos vezes Desse nível Por favor Eu preciso disso Pra morrer feliz Tá bom? E dá um beijo Na sua tia Que é fim de ano É Enfim Inclusive Deixa eu fazer uma coisa aqui Rapidinho Pode vir aqui Parece todo mundo Que que é isso É invasão É invasão ninja Gente Feliz ano novo Pra vocês Feliz ano Muito obrigado Por tudo Vocês providenciaram Nesse canal Tô aqui com meus amigos Que tão sempre comigo Em live Minha namorada Que tá sempre por aqui Estalqueando vocês Ali atrás Do notebook Tá Mas enfim É isso Queria chamar vocês Pra gente fechar Esse vídeo Com chave de ouro E é isso Vocês tem algum recado Pra dar pras pessoas Aqui? Eu tenho Mal o Netox Tá cabendo No fundo ali Porque ele é muito Ele é muito mais imenso Do que eu imaginava Obrigado Exatamente Toda essa gordura É gordura de amor e carinho Não faz nem sentido Feliz Natal Ano novo É isso gente Feliz Páscoa Um beijo Valeu gente Até a próxima É nóis Bebam água Tchau Bebam água Se hidratem E fumem drogas E fumem Ah vai tomar no cu Dá uma sugada Logo Que filho da V subset E fumem Que filho da E fumem Imagina E fumem Spotify Facebook trim livestream